Olá, boa tarde. Boa tarde para vocês, para quem segue meus vídeos, quem curte, quem olha, quem gosta, quem quer pegar um pouco da receita, né? Muito obrigada, obrigada mesmo. Obrigado cada um que me segue, cada um que curte, que Deus me abençoar hoje, sempre, por toda a sua vida, né? Eu preciso das visualizações de vocês, das curtidas de vocês, eu preciso muito, muito obrigada, que Deus abençoe cada um. Vou começar mais uma receita de sabão. Ó, aqui vai a soda, né? Essa soda aqui é a 99, é, essa aqui, ó, essa aqui é a 99, que é a escamada, né? Que a gente faz, o sabão, o sabão fica bom. Aí vai, um quilo de soda, um bicarbonato, um sabão em pó, você bota a quantidade que você quiser, detergente, é, um pouco desinfetante, certo? Álcool, um copo de álcool, um copo de vinagre, pode ser qualquer vinagre, se quer de maçã, pode ser qualquer vinagre, e um copo de açúcar, certo? Vai esses ingredientes. Por último, vai dois baldinhos desse aqui, de um, eu vou fazer hoje, um de banha e outro de óleo. Depois vou mostrar pra vocês como vai ficar meu sabão, certo? Aqui, e aqui vai dois e meio de água, já tá aqui dentro, né? Eu não posso mostrar pra vocês eu fazendo, porque eu sou sozinha, não tem como eu gravar fazendo, não sei fazer isso, né? Mas aqui vai a as minhas receitas, é, como faz, né? E como ele vai ficar depois, e depois eu mostro pra vocês, tá bom, minha gente? Muito obrigada, meus amigos que estão me seguindo, meus amigos que estão compartilhando, que estão se inscrevendo no meu canal, volta e me outro solta uma receitinha, de pão eu solto, claro, um dia sim, um dia não, né? Cada dois dias, cada três dias, depende do dia que eu faço pão, né? Eu faço pão pra mim e meu marido, eu tenho a minha empresa, mas minha empresa tá alugada, né? A minha empresa tá alugada lá pros empresários, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e Mato Grosso, a minha empresa tá alugada pra esse povo aí, né? Então, eu faço só meu sabão e às vezes o meu tempero, nunca mais eu fiz o tempero porque não acabou ainda, mas se eu fizer o tempero, vou mostrar pra vocês como faz o tempero também, tá bom? Vão lá, gente, curtam, compartilhem, vão lá no meu vídeo, aprendam, façam, porque isso aqui é uma economia, é uma economia, eu faço isso desde o tempo da pandemia, sabe? É uma economia, tá bom, meus amores? Um beijão no coração, fico com Deus, que Jesus abençoe os espaços de cada um que me segue, que Deus siga junto vocês, fico com Deus e um beijo.